Fala assombrados, eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e trago uma foto assombrada pra vocês. Vamos falar da famosa fotografia da garota do incêndio. Vamos conhecer a sua história. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, Matheus na área com mais um vídeo pra vocês. Um vídeo um pouco mais curto, diferente, né? Pois como eu já falei nos outros vídeos, até por volta do dia 3 de fevereiro não vamos ter o Almanac Assombrado, que é o quadro que eu trago sempre nesse horário aqui no canal. Segunda, sexta, meio dia e meia é Almanac Assombrado. Só que como até lá o início de fevereiro eu não vou conseguir gravar o Almanac Assombrado, vou trazer vídeos diferentes aqui, uns vídeos um pouco mais... Vamos dizer que vários de vocês me pedem, com conteúdo um pouquinho menor, focado em um assunto só, pra matar a vontade aí de vocês também. E vamos ver se dá certo, quem sabe dá certo eu volto com eles aí. Mais pra frente, novamente aqui no canal. Hoje chegou a hora da gente conhecer a história desta fotografia que você está vendo aí na sua tela. Tenho certeza que muitos de vocês já viram essa foto e vários também já conhecem a história dela. Mas, pra quem não sabe de nada, vamos começar aqui a conhecer a história. Essa foto foi tirada em 1995, numa pequena cidade chamada Wain, lá no condado de Shopshire, na Inglaterra. Um morador local revelou as fotos que tirou do interior do edifício e não acredita no que vê. É o seguinte, vocês estão vendo aí uma menina, no canto inferior direito, né? Com um olhar assim de bravo. O que estava acontecendo? O que estava acontecendo? Foi um morador local chamado Tony O'Reilly, que em 19 de novembro de 1995, tirou essa foto, enquanto a prefeitura da cidade de Wain ardeu em chamas até o chão. Quando o Tony O'Reilly tirou a fotografia, nem ele nem os outros espectadores viram a menininha na porta. A foto foi tirada com uma lente de 200 milímetros do outro lado da rua. E na época, tanto O'Reilly quanto os outros espectadores foram impedidos por policiais e bombeiros de se aproximar da prefeitura em chamas. Segundo o autor da fotografia, foi só depois de revelada que ele viu o fantasma da menina. Então ele não perdeu tempo e resolveu enviar essa foto pra onde? E enviou a foto para a Associação para Estudos Científicos de Fenômenos Anômalos. Que por sua vez, enviou o negativo, é importante esse é o negativo, ao doutor Vernon Harrison, ex-presidente da Royal Photograph Society. E aí o doutor Harrison analisou a foto, analisou o negativo, olhou aquilo ali e falou o seguinte, quer saber? Eu estou satisfeito e essa foto não pode ser adulterada, nem o negativo. Então ele atestou a veracidade desta foto. Só que, um detalhe é que a prefeitura aí da cidade de Wayne não foi a primeira vez que pegou fogo. Ela já sofreu um incêndio no ano de 1677, causado por uma garota chamada Jane Charmy. Na época, essa garotinha esbarrou ali em uma vela acidentalmente, iniciando um fogo no local que consumiu aí a prefeitura inteira. E desde então, disse que a prefeitura da cidade de Wayne é assombrada pelo fantasma aí da Jane Sherman. Agora, eu não sei se ela faleceu nesse incêndio, tá? Porque não está dizendo nada aqui se ela morreu nesse incêndio ou não. Mas disse que ela é assombrada, a prefeitura, pelo fantasma desta garotinha, tá? Só que passou o tempo, mais de 15 anos, para falar a verdade, lá em 2010, um aposentado veio lançar dúvidas sobre a autenticidade desta fotografia. O que ele falou? O Sr. Brian Lear, de 77 anos, disse que o fantasma tem uma semelhança notável com uma foto de uma garota parada na soleira de uma porta de rua principal da própria cidade de Wayne. A foto foi utilizada num cartão postal do ano de 1922. Então, o Sr. Lear, né, o aposentado que fez a sua observação, ele morava em Shelburne, viu a imagem quando foi reproduzida como um item de nostalgia no jornal local e fez a associação. Olha o que ele disse. Fiquei intrigado a descobrir que ela tinha uma semelhança impressionante com a menininha do postal, como a do fantasma de Wayne. O vestido, o chapéu e a fita parecem idênticos. O autor da foto do incêndio de 1995, o Tony O'Ryan, morreu no ano de 2005, jurando de pé junto que a foto era autêntica, tá? Ele jurava de pé junto que a foto era autêntica, não é que ele mostrava o negativo. Só que, com essa comparação do cartão postal de 1922, que é difícil falar que é autêntica, porque realmente se parecem muito assim essas duas garotas. E algum tempo depois, o Museu Nacional de Fotografia fez uma nova análise e concluiu que a foto era o quê? Uma farsa! E vocês, assombrados? O que vocês acham dessa fotografia? Pode ser verdadeira ou... Porque tem no negativo. Geralmente, o fantasma não sai no negativo. É inserido digitalmente depois, né? Mas esse caso estava no negativo. Só que parece muito com a foto do cartão postal de 1922. É falso ou é verdade? Pra você, meu amor. A menina não pode ter colocado a cara lá bem na hora que ele tirou a foto? A menina morreu. A foto é do cartão postal de 1922. E a foto do incêndio é de 1990. Esse inco. Então passou muito tempo, né? Não tem como ser ela. Bem, deixa aí o... Ah, que é o que eu estava dando, uai? Qual o problema? De acreditar nisso? Põe você lá nos comentários depois, assim como vocês. Assombrados, então é isso aí. Espero que tenham gostado de conhecer a história dessa foto. Eu vou trazer a história de outras fotos famosas aí de fantasma pra vocês, tá? Neste período. Lembrando que lá no início de fevereiro, o Almanac Assombrado volta aqui no canal, tá? Vou deixar um trecho aí exclusivo para membros. Torne-se membro do canal Assombrado. Vários conteúdos incríveis estão sendo inseridos neste momento para os membros no canal. Galera, tchau! Olá, membros do canal Assombrado. Matheus Cogatão, eu tive que ir lá e ficar também, né? Meu medo de perder esse pedaço mal com a minha que foi grande, hein? Todos os comentários bonitos. Ah, preciso fazer o cabelinho também. E fui lá tentar dar uma clareadinha, uma iluminada no cabelo, sem danificar muito, né? Eu acho que você foi lá só pra esconder os cabelos brancos, amor. Ai, também, viu? Porque, filho, estou com... Não, daí o Silvio falou, né? Ele falou... Mas, nossa, quanto cabelo branco! Ele falou, 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 ele falou